O que você espera comercialmente no bairro Maitá, já que as sacadas estão lá, tem o bar do Zidane, tem o bar Tricolor, quer dizer, se criou toda uma série de ideias que vêm do caráter intuitivo do povo, não é um marketing profissional, é um marketing intuitivo que funciona também. É, são oportunidades emergentes e eu acredito que o bairro Maitá, aos poucos, ele vai se adequando com o investimento que foi feito lá com a Arena e é uma melhoria para a cidade que certamente vai acontecer, não na velocidade que a gente gostaria. A gente até esquece que o Olímpico foi construído no meio de uma vila, de uma favela. Exato. O Beira Rio tinha uma favela logo em seguida. Exato, exato. E as melhorias acontecem. A Zona Sul está privilegiada com as obras e Porto Alegre, toda Porto Alegre com obras em andamento. E quando se faz obras existem transtornos, existem percalços a serem cumpridos e a gente precisa ter paciência, mas eu acredito que Porto Alegre, daqui mais um, dois anos, será transformado e nós... Deve ter se demandado, né? Porque pega o comércio ali na frente do Beira Rio, as pessoas extremamente preocupadas e perderam o faturamento, a ordem de 80%, segundo queixas, que me trouxeram aqui na Rede Pampa. É, existe todo o aspecto da Copa do Mundo, da FIFA, uma legislação, existem essas mudanças que vão acontecer, mas as melhorias, elas... Eu acho que o futuro compensa os prejuízos. Compensa, com certeza compensa. Nós precisamos de uma Porto Alegre mais moderna e isso está acontecendo. E talvez muitas pessoas não percebam, eu ando muito dentro da cidade de Porto Alegre, nos bairros, a gente tem andado, levado a conhecimento dos comerciantes, algumas ações como essa da qualificação que nós falamos há pouco e o que nós estamos vendo é uma Porto Alegre toda em obras, né? Então, é natural haver a insatisfação, as mudanças. Eu tive um caso numa loja que eu tinha em Igrejinha, na cidade de Igrejinha, perto de Três Coroas e que uma rua era duas mãos e ia... Três Coroas era perto de Igrejinha. É, do lado, é do lado. E Igrejinha e a rua eram duas mãos e a Câmara de Vereadores, num ato inesperado, inverteu e colocou de uma mão só. Naquele momento eu me achei prejudicado em razão de que aqueles que vinham da outra mão não enxergariam mais meus produtos e não parariam. Ao contrário, o resultado foi que aumentou o meu movimento, eu tive mais rendimento. Então, são melhorias necessárias e Porto Alegre estava carente de muitas obras e nós estamos vendo aí elas acontecendo. Agora, é interessante, né? Porque o Júlio Motinho, outro dia, me contando que tinha uma farmácia lá em Esteio e a farmácia não tinha movimento nenhum. E a farmácia do concorrente na frente foi super movimento. O que ele detectou? Que a farmácia dele pegava todo o sol da tarde, de frente, a pino, e as pessoas fugiam do sol e vão comprar do outro lado. Ninguém compra remédio amanhã, compra de tarde ou da noite. Então, o que ele fez? Mudou de lado. Transferiu a loja para o outro lado, triplicou o movimento. Tem sacadas assim. É verdade. São pequenos detalhes, diz o Roberto Carlos, né? Pequenos detalhes no comércio, de marketing, que influenciam diretamente. Mas, voltando às obras da Copa, nós certamente teremos muitos benefícios. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E nós precisamos, sim, evoluir muito. Quando a gente viaja, você sabe, já me acompanhou em várias viagens para o exterior. Quando nós vemos a organização, por exemplo, da Alemanha, em Hanover, que nós estivemos, o trânsito fluindo, passa trem, passa veículos, automóveis, passa caminhões, passa ônibus. É, mas esse, inclusive, tem um projeto com o Sebrae, a Prefeitura, de tirar as carroças das ruas e criando oportunidades para esses carroceiros, fazendo com que eles sejam empreendedores. E existem várias oportunidades de melhorias no Rio Grande do Sul. O que nós precisamos é valorizar essas ações e potencializá-las e não criticá-las. O senhor também é presidente do Sebrae, e eu lhe pergunto, Sebrae, o que está auxiliando nesse projeto todo de Copa do Mundo? Nós estamos inseridos na Copa do Mundo já há quatro anos. Nós estamos trabalhando e treinando, qualificando, identificamos 780 oportunidades de negócio durante o evento e que nós estamos procurando, então, os segmentos que serão beneficiados, treinando, inclusive no agronegócio, buscando melhorias e posicionamento de mercado, inserindo dentro do itinerário do turismo. Estamos em todas as áreas, no comércio, na indústria, nos serviços e promovendo capacitação em gestão desses empresários. O senhor teve um ano entrevistando o governador do Estado, o Carlos Vieira, no dia 31 de dezembro, agora passado, que nós levamos a palavra do governador. E ele bateu muito na tecla das bícolas pequenas e médias empresas e falou também das parcerias com o Sebrae. Que tipo de parceria foi feito com o governo do Estado? Por exemplo, com o governo do Estado, nós temos duas parcerias muito interessantes. Uma é a capacitação daqueles empresários, daqueles comércios que estão na beira das rodovias de acesso da Argentina e do Uruguai e aonde nós, até a capital, nós estaremos capacitando esses comerciantes, hospedarias e hotéis, enfim. Nós estamos levando todo o nosso conhecimento, todas as nossas ferramentas de gestão e disponibilizando para esses empresários, criando aí um aspecto de excelência no atendimento, justamente para criar um mercado futuro. Nós temos também uma grande parceria com o governo do Estado, que é o projeto Fornecer, que ele é desenvolvido pela capacitação dos empresários pelo Sebrae e o governo do Estado, então, comprando até 80 mil reais diretamente da micro e pequena empresa. Para terem uma ideia, isso gerou uma economia, gerou negócios até o dia 15 de dezembro, aproximadamente, de mais de 30 milhões de reais e uma economia para o governo do Estado de 12 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais, 18 milhões foram comprados diretamente da micro e pequena empresa, o que antes não acontecia. Então, antes, algumas oportunidades ele tinha de fornecer para uma grande empresa que vendia ao governo do Estado. Agora não, agora ele fornece diretamente para o governo do Estado e isso potencializa o seu negócio, faz com que ele crie sustentabilidade econômica financeira e acaba gerando renda e empregos, o que faz com que a economia seja fortalecida. Presidente, obviamente os leques estão aí de oportunidades, especialmente em função da Copa do Mundo. Claro que ninguém espera, além do que o senhor disse dos investimentos dos hotéis, dos restaurantes, do próprio comércio investindo em si próprio, que se compre bens duráveis. Isso ainda não vai acontecer por parte de quem vem do exterior para o Brasil acompanhando os jogos. Mas, na questão de roupas, na questão de brindes, de presentes, essa questão toda será na bancada, né? Onde é que o senhor espera o maior movimento? É, a concentração do primeiro resultado certamente será nos restaurantes. Sabe o que eu faço a pergunta? Que é interessante. Na China, agora eu queria comprar uma camiseta com China, não queria a foice e martelo, só vi uma lá na lapela do Raul Carrião, em toda a China. Porém, eu encontrei uma foice e martelo na lapela do Raul Carrião. Bom, a questão só pelas liberdades, ele usa o que quiser. Mas a China desmistificou, não tem mais esses símbolos. Mas eu encontrei uma camiseta, inclusive, a China encontrava dos Beatles, encontrava da USPREZ, encontrava bandeira americana, as lojas de souvenir da China. É, acredito que o primeiro resultado, é uma grande, souvenir, souvenir, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu estou pensando em uma loja de... Bem-vindo, bem-vindo ao comércio, bem-vindo ao comércio e certamente você vai ver a dureza que existe nesse setor. Mas os primeiros beneficiados, logicamente, que serão os restaurantes, os hotéis, o transporte, enfim, né? Mas o resultado é para toda a economia, a economia será beneficiada e, como eu falei anteriormente, o resultado desse evento imediato, ele será transferido para toda a cadeia produtiva, para toda a cadeia comercial, fazendo com que aconteçam, posteriormente ao evento, então os investimentos, a demanda de outros produtos, para melhorar os negócios daqueles que foram contemplados diretamente pelos dólares ou outras moedas. Presidente, Sr. Coelho, eu vou ingressar agora no ponto final, e aí, no ponto final, inclusive o comércio, até porque a mensagem da ISU, do FCDL e SPC, vamos ao ponto final. Ponto final, oferecimento, produtos Gimo, qualidade comprovada, ISPC, verdadeiro, único e do lojista. Estou aqui ao lado do presidente do FCDL, do SEBRAE, estou aqui ao lado do Colorado, o Vitor Koch, estou ao lado do amigo, uma pessoa que eu admiro, temos uma relação de muitos anos, convivi agora na Feira de Anuga, espetacular, inclusive, porque a gente conhece a pessoa quando viaja, e a gente realmente conhece uma pessoa de forma mais profunda, e realmente o senhor ganhou de mim vários e vários pontos, porque já conheci o líder, e não tinha essa proximidade com a viagem, por exemplo, que agora tem. O senhor venha aonde, por exemplo? Em Capão da Canoa. Capão da Canoa, pertinho ali de Atlântico. Isso. Nós vamos estar com os nossos estúdios lá em Atlântico, está à sua disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Então, faça uso lá dos nossos estúdios em Capão da Canoa. O senhor não queres botar sunguinha aí para o meio da praia? É, a sunga não, mas um calção a gente bota, né, porque a sunga passou o nosso tempo. O senhor é do tempo do calção ainda? É, do tempo do calção. Calção de banho. Exato, um calção de banho. Faz tempo, você doeu o tempo também. É verdade, é verdade. Presidente. É verdade. Tá bom, então é isso que eu queria chegar. O comércio do litoral, o que o senhor está imaginando nele para esse final de ano? É, o comércio do litoral, ele enfrenta uma grande dificuldade que é essa sazonalidade, né? Um grande fluxo de pessoas no litoral nesse período e que muitas vezes até o próprio comerciante não consegue atender a demanda que é exigido. Mas existe já uma adequação e processos de melhoria e essas cidades, por exemplo, como Torre, Escapão da Canoa, Tramandaí e praias já que estão muito próximas, como changarilá também, estão tendo uma vida própria, investimentos vultuosos, edificações e que criam lá também uma demanda que já está se comparando com as outras cidades. Estamos fechando agora com o Senac lá na Saba, uma escola profissionalizante de tempo, de inverno inteiro, vai de março até dezembro. É, o comércio... Que vai favorecer o comércio. É, o comércio de Torres, de Capão da Canoa, Xangarilá e Tramandaí hoje é um comércio já muito diversificado, um comércio já profissionalizado com proprietários locais, mas que buscaram a qualificação e que estão atendendo muito bem a demanda das pessoas que por ali passam ao veraneiro. Agora o senhor vai conversar, só não é comigo, mas eu também estou do outro lado, me assistindo, conversar com os nossos telespectadores e com referência esse ano. Deixe a sua mensagem de fim de ano a todo o Rio Grande do Sul. É, desejar um feliz ano de 2014 e podem acreditar que será um ano excelente. Nós temos aí as eleições da chapa majoritária, presidente, governador, e isso certamente impactará na economia e fará com que haja investimentos por parte dos governos e certamente haverá um capital circulante e que favorecerá especialmente aos comerciantes assim como eu, mas a toda a população. O que eu deixo a mensagem é que exijam cada vez mais qualidade no atendimento, qualidade nos produtos e transmitam essa mensagem aos comerciantes, às lojas que vocês fazem as compras e esse comerciante, ele precisa se adequar a esta nova realidade da qualidade, da excelência, especialmente da tranquilidade para que nós possamos comprar os nossos produtos de forma muito segura. E isso vai acontecer em 2014 e certamente será um ano excelente para todos nós. Presidente, feliz 2014 para o meu amigo, nosso líder, presidente da FCDL aí, e compre uma máquina fotográfica melhor que aquela que o senhor levou. Aquela deleta sozinho as fóspedes. Está certo, está certo. Essa é uma história que nós vamos contar outra hora. A senhora invista no comércio local comprando uma máquina fotográfica melhor. Essa nós vamos contar em outra oportunidade. Depois o senhor me conta onde é que comprou aquela máquina fotográfica. Está certo. Está certo. Olha uma brincadeira minha aqui com o presidente. Mas nós retornaremos... Agradecendo ao presidente, obviamente, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Agradecendo ao presidente, obviamente, nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates.